O Jornal Nacional da Continuidade hoje é a série de entrevistas com os principais candidatos à presidência em que nós abordamos questões polêmicas das candidaturas e o desempenho do candidato em cargos públicos que já tem ocupado. Também o Bom Dia Brasil e o Jornal da Globo realizaram entrevistas nas próximas semanas. O sorteio, acompanhado por assessores dos partidos, determinou para hoje a presença da candidata do PV, Marina Silva. Boa noite, candidata. Muito obrigada pela presença. Bom, e o nosso tempo de 12 minutos dessa entrevista começa a ser contado a partir de agora. Candidata, a sua atuação na vida pública como ministra, como senadora, foi especificamente voltada para a área do meio ambiente. A senhora não tem uma experiência administrativa em nenhuma outra área, em nenhum outro setor. Como é que a senhora pretende convencer o eleitor de que a sua candidatura é para valer e que ela não é apenas uma candidatura para marcar posição nessa questão do meio ambiente? Em primeiro lugar, Fátima, chamando a atenção da sociedade brasileira para a relevância das coisas que a gente está vivendo hoje. E eu sempre penso da seguinte forma. Até 2014, qual será a temperatura da terra? Até 2014, quantas crianças ainda continuarão sem ter a chance de chegar sequer à oitava série? Até 2014, quantas pessoas serão soterradas pelas enchentes por falta de cuidado? E até 2014, quantos produtos nós não perderemos em função da falta de infraestrutura? Quantas oportunidades nós não perderemos em função da falta de educação de qualidade? Quer dizer que a senhora acha que essa questão do meio ambiente passa por todos os outros setores? Com certeza. A minha candidatura é para agora, porque o Brasil não pode esperar. Todas essas questões que eu coloquei agora para você, Fátima, elas são uma emergência. Uma emergência para o cidadão que fica na fila esperando horas e horas para poder fazer um exame. Uma emergência para a mãe que quer ter dias melhores para o seu filho, porque ela já não aguenta mais a vida dura que tem. E uma emergência para o Brasil, que tem imensas oportunidades de se desenvolver com justiça social, de melhorar a vida das pessoas. Agora, candidata, perdoe. A senhora é candidata do Partido Verde e, até este momento, apresenta-se a eleição sem o apoio de nenhum outro partido. Se a senhora não conseguiu apoio para formar uma aliança agora, antes da eleição, Como é que a senhora vai formar uma base de sustentação para governar o Brasil depois, dentro do Congresso Nacional? Olha só, Boné. Eu acho que, para mim, é até mais fácil. Por quê? É mais fácil pelo seguinte, porque eu fico olhando para a ministra Dilma e para o governador Serra, eles já estão tão comprometidos com as alianças que fizeram, que eles só podem repetir mais do mesmo. Do mesmo quando foi o governo do presidente Fernando Henrique, que ficou refém do fisiologismo dos democratas. E o presidente Lula, mesmo com toda a popularidade, acabou ficando refém do fisiologismo do PMDB. Mas veja o raciocínio que eu proponho, candidato. Deixa eu só completar o meu raciocínio, por favor, Boné. É que tem a ver com isso. Não, eu sei, eu sei. É só para que a gente possa concluir. Então, como eu estou dizendo que se ganhar, eu quero governar com os melhores. E já estou dizendo que é fundamental um diálogo entre o PT e o PSBB. E estou dizendo que eu quero governar com a ajuda deles. Então, eu vou compor uma base de sustentação já respaldada pela sociedade com essa ideia de que nós temos que acabar. Com a situação pela situação e a oposição pela oposição. E trabalhando a favor do Brasil. É assim que eu quero trabalhar. É isso que eu estou dizendo e pode ter certeza. Quem pode estabelecer um ponto de união entre essas forças que não conversam e que nos seus oito anos de oposição ou de situação se confrontaram, se chama Marina Silva. A questão que eu ia colocar é a seguinte. Se a senhora não conseguiu formar essa base de apoio agora, depois da eleição, uma base de apoio que se forme depois da eleição, não é mais... Não tem uma tendência maior ao tal fisiologismo que a senhora mesmo está criticando neste momento? Não tem. Com a barganha de casos, a barganha de cargos federais. Não tem, não tem. Sabe por quê? Porque existe muita gente boa em todos os partidos. A senhora olhando para o seu partido, a senhora considera que o PV, ele tem quadros, olhando para os seus colegas, para governar o Brasil? Ele tem alguns quadros, mas quem foi que disse que para governar você tem que governar apenas com os quadros do seu partido? O presidente Lula teve que governar, inclusive, com quadros do PSDB. O PSDB trouxe quadros da sociedade, da academia. Eu, quando estava no Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, eu peguei as melhores pessoas que estavam na academia, que já estavam na gestão pública, que estavam dentro, enfim, de ONG, sim, mas as pessoas mais competentes. E quando precisei, toda vez que eu precisei, Bonner, de aprovar leis no Congresso, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, por exemplo, fundamental para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, eu consegui aprovar os meus projetos com o apoio de todos os partidos, conversando com todos os partidos. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um olhar que coloque em primeiro lugar as necessidades dos brasileiros, da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura. O nosso país não pode mais esperar e perder tempo com essa briga que não nos leva a lugar nenhum. Candidata, vamos falar então, já. A senhora mencionou a questão papel do partido político. A senhora declarou já, em algumas entrevistas, que deixou o governo Lula e que deixou o PT porque discordava da maneira como era conduzida a política ambiental no governo. No entanto, se nós voltarmos no tempo até aquele período do escândalo do Mensalão, a senhora não veio a público para fazer uma condenação veemente daquele desvio moral de alguns integrantes do PT. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte. O seu silêncio naquela ocasião não pode ser interpretado, de uma certa maneira, como uma conivência com aqueles desmanos? Não, Boné, não foi conivência. E também não foi silêncio. É que, lamentavelmente, todas as vezes que eu me pronunciava, eu não tinha ninguém para me dar audiência e potencializar a minha voz. A senhora diz dentro do governo? Dentro, fora do governo, publicamente, nas palestras que eu dava, eu sempre dizia que aquilo era condenável, que deveria ser investigado e que deveriam ser punidos todos os que praticaram irregularidade. Agora, o que eu dizia sempre, Boné, só uma coisa, é o seguinte, é que nem todos praticaram o erro. E eu não pratiquei. Conheço milhares de pessoas que não praticaram o mesmo erro. E dentro do PT tinha muita gente que combatia junto comigo. Agora, para combater contra a falta de prioridade para as questões ambientais, aí eu era uma minoria. E foi por isso que eu saí. Eu saí porque não encontrava o apoio necessário para as políticas de meio ambiente, que faça esse encontro entre desenvolver e proteger as riquezas naturais. No entanto, o seu desconforto, vamos dizer assim, o seu desconforto ético com o Mensalão não foi suficientemente forte para levá-la a deixar o cargo de ministra. Foi forte, sim, mas eu sabia que eu estava combatendo por dentro e que conseguiria ser vitoriosa. Primeiro porque eu não tinha praticado nenhuma irregularidade. Agora, para continuar lutando pelas ideias que eu defendia, isso eu achava que não tinha mais tempo. E como a senhora analisou? Porque é possível, Boné, sabe? Juntar as duas coisas. Existe uma ideia dentro do governo, dos demais partidos, na sociedade, que meio ambiente e desenvolvimento são incompatíveis. E eu conheço muitas empresas que já estão fazendo da defesa do meio ambiente uma grande oportunidade para gerar emprego, para gerar melhoria de vida das pessoas. E posso te dizer uma coisa. Toda vez que as pessoas me dizem, mas Marina, as pessoas não entendem isso que você está falando. Eu digo, elas entendem sim. Entendem, Fátima. Só uma coisa, candidata, me permite só uma coisa. Eu peço para interromper, porque em nome do público, porque a pergunta que eu lhe dirigia era sobre um momento muito específico da história e eu queria que a senhora tratasse dessa questão polêmica e não fosse para outro assunto. Eu estou consumindo 30 segundos da entrevista para fazer esse esclarecimento e eu lhe devolverei para a entrevista. Eu só queria que a senhora esclarecesse para mim qual foi e de que maneira a senhora viu a saída de alguns colegas seus, então, de PT, alguns, inclusive, fundadores do partido, que deixaram o partido indignados na época do Mensalão, chorando. Como a senhora viu a ação deles, que não foi a ação que a senhora teve naquela ocasião? Bem, eu permaneci no partido e fiquei igualmente adivinada. Fiz o combate a minha vida inteira contra a corrupção. E acho que a corrupção, Boné, é o pior câncer da sociedade. E ninguém pode se vangloriar de ser honesto. Para mim, ser honesto é uma condição do indivíduo. Qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, ela tem que ser uma pessoa honesta. Seja como político, como professor, como dona de casa, como empregada doméstica, a pessoa tem que ser honesta. Agora, naquele momento que saíram pessoas do Partido dos Trabalhadores, eu permaneci para dar a contribuição que eu achava que ainda poderia dar dentro do governo, mas não por ser conivente. Agora, tem uma coisa que a gente precisa entender. Combater a corrupção é uma luta constante. Como é que a gente combate a corrupção? Com transparência, permitindo que as instituições funcionem, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, criando ferramentas de controle dentro do próprio governo, não permitindo que as coisas vão, primeiro, se consolidando, antes de você fazer o combate necessário. Você tem que identificar durante o processo e fechar a torneira da corrupção quando ela está acontecendo. É isso que precisa ser feito. Vamos abordar, então, um outro tema. Muita gente do governo e fora dele se queixava de que, durante a sua gestão à frente do Ministério do Meio Ambiente, a liberação de licenças ambientais, elas estavam muito lentas, licenças ambientais para obras de infraestrutura, e que isso atrapalhava o desenvolvimento. Como é que a senhora enxergava essas críticas de que essa demora possa ter atrasado essas obras? Olha, naquela época, até com uma certa naturalidade. Sabe por quê? Porque o Ministério estava todo desestruturado e eu tinha que fazer concurso, eu tive que criar várias diretorias e coordenadorias. Só que, quando nós começamos a arrumar a casa, aumentou significativamente as licenças. No governo anterior, era uma média de 145 licenças por ano. Na minha gestão, foi 265 licenças por ano. Agora, uma coisa eu posso te dizer. É possível aperfeiçoar o licenciamento? É possível aperfeiçoar. E, com esse aperfeiçoamento, você vai viabilizar com mais agilidade, sem perda de qualidade, a infraestrutura do Brasil, que hoje, de fato, está colapsando. Nós temos problemas com os aeroportos, nós temos problemas em relação a estradas, nós temos problemas em relação à energia. Tudo isso pode ser oferecido para a sociedade, compatibilizando duas coisas. Meio ambiente, melhoria da vida das pessoas e o desenvolvimento que o Brasil precisa. Quer dizer, nesse caso, a senhora está dizendo que, no caso da senhora, estando no governo, essa lentidão, ela, por exemplo, não vai provocar esse atraso ainda mais, ou agravar ainda mais esses gargalos que a senhora citou, econômicos, e provocar, por exemplo, um setor energético, um risco de um novo apagão, por demora na liberação dessas licenças. De jeito nenhum. Nós vamos trabalhar com o sentido de urgência que esse país tem para a sua infraestrutura, tanto em aeroportos, como na questão da energia, das estradas, tudo o que o Brasil precisa para se desenvolver, Fátima. E vamos fazer isso sem negligenciar os cuidados com o meio ambiente, mas tendo a clareza de que o desenvolvimento do nosso país melhora a vida das pessoas. Sabe como melhora a vida das pessoas? Quando aquela família, que muitas vezes não tem como conseguir um emprego, começa a conseguir um emprego. Quando aquela mãe que não teve uma chance na vida, aquela mulher pobre, não teve uma chance na vida, ela sabe que se tiver uma escola melhor, o seu filho pode ter dias melhores. Eu sei o que significa a educação, porque foi com a educação que eu consegui entrar pela porta da frente no Brasil. Candidata, a senhora tem 30 segundos para se dirigir ao eleitor e pedir a ele o seu voto, dando a ele a última mensagem. Por favor. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, porque eu sei que esse país é um país maravilhoso. Só num país como o Brasil, com a democracia que temos, é possível. Uma pessoa que nasceu lá na Floresta Amazônica, que foi analfabeta até os 16 anos, que teve que passar por várias dificuldades de saúde, pode chegar aqui na condição de se colocar como a primeira mulher de origem humilde para ser presidente da República. Esse Brasil já conseguiu restaurar a sua democracia. Teve um sociólogo que fez as transformações econômicas, o operário que fez as transformações sociais, e eu para fazer as grandes transformações na educação. Obrigado, candidato. Muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo no Jornal Nacional. Eu é que agradeço. Quero lembrar que amanhã o entrevistado aqui no JN será o candidato do PSDB, José Serra.